Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Cidade, tanto na internet quanto através do nosso canal Sérgio Aqui em Presidente Duta. Estamos diretamente da Avenida José Olavo Sampaio, acompanhando a movimentação durante essa sexta-feira, também observando as obras que estão sendo realizadas ao longo da avenida. Como você sabe, a Avenida José Olavo Sampaio recebeu recentemente iluminação de LED, um novo canteiro central acabou de ser feito, está na fase final praticamente de conclusão dessa obra do canteiro central e entre as novidades está também essa passagem elevada de pedestres que está sendo feita aqui. Como vocês podem ver, o trânsito está um pouco lento, isso por uma boa causa. A empresa na qual está realizando serviço já fez a primeira parte da passagem elevada de pedestres e vai fazer a segunda parte. A informação que a gente teve é que pelo menos quatro dessas passagens serão instaladas aqui na Avenida José Olavo Sampaio. A observação que a gente faz é que o trânsito continua lento, mas que a gente vê também que bastante pessoa farão o uso dessa passagem que é essencial para diminuir principalmente o número de acidentes aqui na Avenida José Olavo Sampaio. Paulo, a gente segue com você aí direto dos estúdios do programa Balanço Geral.